Fala galera, beleza? Aqui, fala aqui é o Twister, trazendo mais um vídeo pra vocês do jogo Pundal. Eu não tô aparecendo, tá galera? Tô gravando no celular, beleza? E nesse vídeo aqui, nós vamos tá pegando o pet, tá galera? Então, mínimo e décimo de pedra, tá? Aqui ó, tem um cachorro aqui. Nação, um dog, já fizemos a amizade com o cachorrito. Vamos lá, aqui. O que que vai fazer? Ah, tá. Fazer carinho, ok. Será que é pra escolher? Será que eu vou adotar esse aqui? Ah, consegui, ó. Ó, ganhei uma casinha, ganhei ração. Aqui a gente escolhe um cachorro, né? Feed. O que é isso, gente? Tá vomitando? O que é isso? Ah, tem que adotar um gato e um... Um gato e um cachorro? Agora eu não sei se isso aqui é macho ou é fêmea. Dá pra trocar o nome, ó. Confirmar. Confirmar. Ó, vem pra cá. Três metros. Vou voltar pra cá. Ó, ganhei mais alguma coisa aqui, ó. Agora eu vou escolher a raça do cachorro. A casa cor, eu acho, né? Cara, vou escolher esse branquinho aqui, cara. Vou dar o nome de Dolly também. Pra quem não sabe, galera, Dolly é homenagem a minha cachorrinha que faleceu, tá? Por isso que eu tô botando o nome de Dolly. Confirmar. E agora? Bom, eu acho que já acabou. Acabou, galera. Pra quem não sabe, é aqui na missão história, tá? Que pega o pet. Deixa eu ver. E tá aqui, galera, ó. Ó, eu não sei pra que que serve isso aqui. Isso aqui, ó. Eu acho que é... Acho que é comida de gato. Isso aí, comida de gato, comida de cachorro. Comida de gato, comida de cachorro. Deixa eu ver aqui. Tá uma coisa de pet aqui, ó. Aqui, ó. Pet. Aqui, eu tenho dois, ó. Ali, galera, ó. Aí, ó. Tá vendo? Eu tenho aqui, ó. O gato e o cachorro que eu escolhi, ó. Você escolhe. Você escolhe a cor do cachorro e o nome, tá vendo? Acho que é um pastor, né? Um pastor alemão. Só que agora, eu acho que esse pastor aqui é macho, cara. Esse cachorro também... Esse gato também é macho. Mas, enfim. Vou voltar lá pra base. Tá aí. Coloquei aqui. Orp paper. Bom, e agora? Meu pet. Essa aqui, ó. Mas, tá. Será que já tá, cara? Uai. Ah, tá, galera. Eu acho que esse pet aqui, ó. Eu escolhi o cachorro. Eu acho que ele vai comigo. Não. Aqui, o meu aqui, ó. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Agora, se eu vim aqui... Ó, meu pet. Deixa eu ver se dá pra tirar ele. Ó. Agora, eu vou colocar o gato. Vamos ver se o gato vai... Vai ficar aqui comigo. Cadê o gato? Olha o gato aqui dentro, aqui, ó. Só que o gato não é amigável, não. Ele não sai, não. Eu vou botar do cachorro, galera. Vou tirar aqui o pet. O gato. Vamos colocar o cachorro. Porque o cachorro já é mais... Ah, tá. Olha lá, galera. Agora ele vem comigo, ó. Aqui, ó. Será que dá pra passar a mão nele? Ah, dá pra interagir, ó. Olha lá, ó. Olha lá. Tem os comandos, galera, ó. Aqui, ó. Olha lá. Faz ele rolar. Ah, aqui, ó. Aqui, ó. Amizade aumenta, ó. Olha lá, ó. Ah, que legal, galera, ó. Aqui, ó. Tá vendo? A gente dá os comandos. Ó. Olha lá, ó. Ele só tá ficando feliz. Agora, amizade não tá aumentando, não. Vai ser que... Ó, não aumentou, não, ó. Ele comendo. Parece que ele tá passando mal. Caraca, velho. Agora, vamos ver o seguinte. Tá, deixa eu sair daqui. Agora, vamos equipar o gato pra ver se o gato vai vir junto comigo. Ó, my pet. Aqui, ó. Aqui. Devolve o cachorro. Vem o gato. Pronto. Agora, a gente vai vir aqui e meio que equipar o pet, ó. Engraçado, o gato já não deu. Olha lá, o gato é meio... O gato é meio sem graça, ó. Tá vendo? Ele não vem, ó. Vamos clicar aqui. Ó, pet. Tá vendo? O gato não tem a opção de escolher, galera, ó. O gato, tá vendo? Ele não é... O gato, ele não é, como fala, ele não é social, não. Olha lá, ó. Amizade 3. Eu acho que só dá pra ganhar pouca amizade por dia. Porque eu não tô ganhando mais amizade, só ganhando 3, ó. Tá vendo, ó. E aqui. Tá vendo? Não ganha mais amizade, só ganha uma vez só. Acho que é por dia. Que não é o gato bonito? Tá, beleza. Ah, aqui, ó. Eu vou dar comida pra ele. Só que eu não vou dar comida pra ele porque ele tá com fome. Então, ó. Vamos vir aqui. Pet. Tá vendo, ó. Ele não tem a opção, galera, ó. Esse pet aqui, ó. Ele não tem a opção, igual do cachorro. De escolher aqui, tá vendo? Tá vendo? Não tem a opção, ó. Ó. Vamos clicar na caixinha. Devolve o gato. Não é social, o gato. Cachorro. Ok. Aqui, ó. Tá vendo? O cachorro tem aqui, ó. Tuck out. Vou clicar aqui e eu vou meio que... Fazer ele ficar comigo agora, ó. Agora, onde eu for, o cachorro vai atrás de mim, ó. Ó. Cadê meu cachorro? Uai. Ah lá, aqui, ó. Tá vendo? Aí, ó. Onde eu for, ele vai atrás de mim, ó. Ah lá, tá vendo, galera? Que da hora. E se eu chegar perto dele, faço carinho nele, ó. Vamos ver aqui, ó. Ó. Comida. Ele vai estar vomitando, passando mal. Aí, tá vendo? Só fica aqui, ó. Não ganha mais amizade, ó. Acho que a parada de você aumentar a amizade com o cachorro ou com o gato é só uma vez por dia. Tá vendo? Aqui, ó. Eu tô dando os comandos e não aumenta a amizade. Olha lá. Só. Só tá feliz. Só isso. Aqui vai desbloquear ainda. Tá bloqueado. Beleza? Então, galera. Esse daí foi o vídeo de hoje, ó. Tá tranquilo aqui, ó. Comida, né. De 100, tá em 95. Não vou dar comida pra ele. E o mod aqui. Tá falando que mod, né. Deve ser a... A... O humor do cachorro, vamos dizer assim. Tá em 100%. E amizade de 50, eu bati 8, né. O cachorro... E onde eu vou agora ele torneu pra mim, ó. Tá vendo? E pra vocês, galera. Tá tocando como... Não sei se vocês repararam. Pra você tá trocando de cachorro e tal. Você vem aqui. Nessa opção aqui. Pet. E vocês vão clicar nessa caixinha aqui, ó. Caixinha do pet, ó. E você só clicar aqui que você vai tá trocando. Tá? É... Então, galera. Eu vou ficar por aqui. Esse foi um vídeo rápido pra mostrar pra vocês como que pega o pet. É de graça. É simples. É fácil. Não tem nenhuma missão. Sete cabeças. Tá? Tranquilasso fazer a missão do pet aqui. Aí, conforme for... Tendo atualização, né? Porque essa parada do pet é novo, né? Então, conforme for tendo atualização, eu vou trazendo pra vocês. Beleza? Lembrando que eu faço live de segunda a sábado, de três às seis da tarde. Tá? E aqui na descrição eu vou tá deixando o link do grupo do WhatsApp. Tá, galera? Beleza? Porque lá nós sempre tá soltando as lives antes de começar, vídeos novos, dicas, senhas de cofre, né? Que tem bastante cofre no jogo, bastante senha. Então, eu sempre tô soltando lá no grupo do WhatsApp. Beleza? Tamo junto, meus queridos. Então, é isso daí. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um abraço. E fui! Fiquem com Deus.